Ação policial em Governador Valadares, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas durante a Operação Mateus 59, no bairro Vila Rica. Com um suspeito de 49 anos, a polícia apreendeu maconha, crack e até vidros de anestésico. O patrulhamento entre os becos e as vielas começou por baixo, com a ajuda da Perla Maravilha, a cadela farejadora da Polícia Militar. Em seguida, ao perceber a presença da PM, o alvo da ação policial tentou fugir. Porém, o local estava cercado com o apoio da aeronave Pegasus. O caso foi registrado na rua Fernão Dias Paz Leme, no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Durante esta fase da Operação Mateus 59, vários materiais ilícitos referentes ao tráfico de entorpecentes foram apreendidos. Drogas foram localizadas com o suspeito, enterradas em meio aos entulhos e no assoalho da casa onde mora. Durante as buscas, nós encontramos aí debaixo do assoalho da residência dele, mais porções de maconha, crack, munições, balança de precisão e cloridrato de lidocaína. O cloridrato de lidocaína é este material que aparece na imagem. O produto é um anestésico local, que pode, inclusive, causar a perda temporária de sensação na região onde é aplicado. Havia também uma ampola de dordente, outra espécie de anestésico. A polícia militar diz em boletim de ocorrência que informações apontam que o suspeito trabalha para o líder da venda de entorpecentes na região do bairro Vila Rica. O homem que foi preso tem 49 anos de idade. Ele é reincidente no crime de tráfico de drogas. Esse indivíduo já é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive, ele já tem condenação também por tráfico. As operações continuam intensamente. A população pode estar nos auxiliando através do 181 ou 190 ou mesmo o contato direto com o policial na execução do serviço operacional nas ruas.